Dois menores conduziam esta motocicleta quando foram abordados pela equipe da Força Tática Motos no cruzamento das ruas Alfredo Nasser com a Souza Porto. Com eles, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo. Mas o mais interessante é que eles relataram à polícia que usavam este simulacro para matar passarinho. Durante o patrulhamento do Tático Moto pela área central da cidade, avistamos dois indivíduos em atitude suspeita. Resolvemos abordá-lo. Ao abordá-lo, encontramos um deles que se encontrava com esta pistola. Aí os mesmos foram detidos e conduzidos para a DP de plantão e apresentados à autoridade competente, juntamente com o veículo. E chegaram a dizer alguma coisa a respeito deste simulacro? Segundo foram interrogados a respeito do uso deste simulacro, segundo eles não, estavam andando só para andar mesmo. A gente disse que era de uso pessoal para matar passarinho. Foi verificado a placa da moto, mas não há registro de furto e roubo. O veículo ficará apreendido até que o real proprietário realize os procedimentos necessários. O veículo ficará apreendido até que o veículo está no final do uso pessoal 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 Obrigado.